Música Deus sabe, visível, reflete e mortal Poder e dancível da luz celestial Glorioso e bendito do tempo, Senhor A mim, Deus é céus, cantemos louvor Música Grandinho, tu brilhas com a luz secular De bem na justiça, é teu governar Da tua justiça, provei o futuro Nas nuvens em vida, na chuva de amor Música A todos conseguem tudo que viver E tudo bem e a suplemento de Música Amém Música Amém 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 Legenda Adriana Zanotto